Muitas vezes as pessoas não sabem como identificar, o que caracteriza um acidente de trabalho, por exemplo. A gente tem um exemplo, vamos falar do caso do que aconteceu com os policiais do COD na semana passada. Aquilo foi um acidente fatal de trabalho. E como é que fica uma situação como essa? Vamos falar sobre isso agora? Conversar com um advogado, os policiais do COD na semana passada é um exemplo disso. A gente tem esse exemplo. O que aconteceu também com o trabalhador na SEASA na semana passada. Também é um caso de acidente de trabalho. Só não sabemos se ele tinha algum vínculo com alguém, né? Então, o advogado especialista em direito dos servidores públicos, Eurípides Souza, está aqui conosco agora ao vivo. Eurípides, bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco para esclarecer um pouquinho mais sobre essas dúvidas, né? Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente. Vamos lá para as dúvidas. A gente tem dois exemplos da semana passada. Teve um trabalhador, eu imagino que você tenha acompanhado tudo isso, na semana passada que se envolveu num acidente com uma máquina lá na SEASA, né? E perdeu a vida, infelizmente. E tem também o caso dos policiais do COD, né? Que estavam a trabalho e acabaram perdendo a vida ali no meio da estrada. São tipos de acidentes de trabalho, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E o detalhe interessante é que, no caso dos policiais, a gente tem uma legislação específica que vai ser tratada para eles, porque eles são servidores e militares. Aí a gente tem outra legislação que vai ser aplicada aos servidores civis. E no caso lá do acidente fatal no SEASA, como não é um vínculo com o serviço público, um vínculo efetivo, aí já vai para a legislação geral do INSS para resolver todas essas questões relativas à pensão por morte, como vai ficar a situação dos dependentes. Mas, ao fim e ao cabo, todas essas legislações chegam no mesmo resultado, que é garantir a esses dependentes, nesse caso de acidentes fatais de trabalho, a aposentadoria com os proventos integrais, que é 100% da média dos salários desses segurados e servidores em razão durante o período em que eles laboraram e contribuíram para a Previdência. Ou seja, esse direito é estendido para a família, né, Eurípides? Porque, no caso que eles perderam a vida, muitos têm filhos, têm as esposas, e aí eles, às vezes, traziam o provento para casa e aí essas pessoas continuam tendo esse mesmo direito, né? Exatamente. Na verdade, o falecimento do servidor público, ele vai gerar o direito à pensão por morte aos seus dependentes, independentemente de ser por acidente de trabalho ou não. A diferença é que, quando o falecimento decorre de um acidente de trabalho, em razão dessa situação específica, a gente tem uma regra de cálculo que ela é mais vantajosa, né, ela é menos prejudicial a essa família em razão justamente de ter perdido esse provedor em uma situação inesperada. Então, a legislação, ela toma conta dessa situação e fala, olha, nesse caso a gente vai dar um tratamento diferenciado com uma regra de cálculo melhor, que são esses chamados proventos integrais. E o mesmo acontece, por exemplo, tem também esse cálculo diferente para uma pessoa, um servidor público, por exemplo, que se acidenta e aí às vezes tem que ficar afastado por um período ou para o resto da vida ali do trabalho? O que acontece é o seguinte, quando o servidor, ele tem um problema de saúde, seja por acidente de trabalho ou não, ele tem direito à licença para tratamento de saúde sem prejuízo da remuneração. Então, nesse ponto específico, a legislação, ela não diferencia o motivo do afastamento. Agora, se esse problema de saúde, ele chega a se tornar uma incapacidade permanente para o trabalho, aí sim o fator acidente de trabalho vai ter a sua relevância, porque também vai ser garantida esse servidor, essa aposentadoria com proventos integrais. Então, se a gente imaginar um servidor da área de saúde, por exemplo, uma enfermeira que trabalha no hospital e ela pega uma doença em razão do trabalho dela e essa doença deixa sequelas incapacitantes ao trabalho dela, que impede ela de continuar trabalhando, ela vai ter direito a essa aposentadoria com proventos integrais. Isso não acontece com um trabalhador que não seja um servidor público, né? Ele consegue se afastar, mas só ali com a aposentadoria do INSS, não é isso? Exatamente. Agora, por isso, Euripides, a gente tem que reforçar e bater nessa tecla a importância do trabalhador ter a carteira assinada, né? Daquele trabalho ali fixo, daquele trabalho que tenha um comprovante, né? Porque tem muita gente que trabalha, que acaba sendo autônomo, prefere não ter nenhum vínculo, mas aí num momento como esse não tem essa garantia, se é que a gente pode falar assim, né? Com certeza. E hoje existem várias formas de um segurado do INSS, ele contribuir para a Previdência Social. Como autônomo, ele pode contribuir como MEI, ou ele pode contribuir com a alíquota de 11%, que são formas mais acessíveis dele conseguir contribuir para o INSS e que vão garantir alguma forma de proteção social a esse trabalhador. Hoje a gente tem aí a discussão dos motoristas e entregadores de aplicativos, né? E toda essa discussão acerca da informalidade, mas querendo ou não, hoje é uma realidade essas formas alternativas de trabalho. E uma garantia para esse trabalhador, sem dúvida alguma, e até mesmo para, por exemplo, em caso de empresas, né? Como as de aplicativo e tudo, eles defenderem tudo isso, porque até para a própria empresa é uma maneira também de se garantir nesse quesito. Euripe, obrigada pela participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Até.